Não, 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 não. Ainda não. Fevereiro. Com a fé de Deus, fevereiro eu vou baixar aí também. Matar e saudar de ver a galera. Irará. A última vez que eu tive irará foi em 2006. Na final do Campeonato Baiano de Bandas e Fanfarras, lá em Irará. Tem um bom tempo que eu não vou irará, mas não é irará. Continuem tentando. Hum, Ilha. Hum, tem alguma coisa a ver por aí também. Hum, tá ficando quente. A galera que foi no direct comentar lá no direct vem aqui na caixinha e larga aí na caixinha. Quem sabe se vocês não acertaram lá no direct. Hum, comentem na caixinha que eu vou responder todo mundo. Tanto Inês é terra boa. Já fui lá umas três vezeszinhas, assim, super valorizada. Mas não é santo Inês. Não é não. Nossa, Juazeiro Honorável Kevin. Basta aí que ele foi pra ir ontem, foi ontem de ontem. Mas não é Juazeiro não. Mas eu tenho que ir em Juazeiro. Ó, caras que eu não vou em Juazeiro. Barbarizar, porque eu já barbarizo entre rios. Já faz o quê? Uns quase dez anos que eu não vou em Entre Rios. Eu fiz um trabalho juninho aí. Acho que foi 2013. E depois eu fui pra um set de setembro que tinha um pastel maravilhoso. Tenho uma vontade de conhecer a Chapada Diamantina. Nossa Senhora. Ainda não conheço, mas tenho uma vontade danada de conhecer. Quem sabe esse ano eu consigo. Salinas das Margaridas. Ai, que deslembranças. Me heavy houses. Me heavy houses. Salinas das Margaridas. Ai, que delícia. Não é Salinas não, gente. Mas seria tudo, viu? Amo Salinas. Eu literalmente já barbarizei em Salinas. A última vez que eu tive em Salinas foi em 2019. Foi no campeonato. Ou foi em 2020, não me lembro. Uma etapa. Mas Salinas é incrível. Eu adoro Salinas. Adoro. Ai, eu tô precisando de uma ilha, viu? De uma Itaparica da vida. Ver se eu acho um boy incrível nessas bandas aí. Verani, a saudade dos meus veraneiros. Vou passar por aí, mas não vou ficar aí amanhã. É só a passagem assim, ó. Rapidinho. Amélia. Amélia Rodrigues. Ai, nunca mais. Eu fui em Amélia também. Eu fui acho que em 2019. Que eu tava com o Jaquinho. Pessoal da Bomar lá, tal e coisa. Mas tinha uma cara que eu não vou em Amélia. Tem até uns bof incríveis. O meu ex grande amorzinho da minha vida também é de Cruz das Almas. Eu tava até dando uma fuçada no Instagram dele. Tá lindo, meu Deus. Ele já era lindo, né? E agora tá mais lindo ainda. Mas Cruz das Almas me remete a tanta coisa boa. Mas breve eu vou aí em Cruz. Ai, saudade dos tempos, dos velhos momentos que todos... Ai, gente. Cruz das Almas. Tantas lembranças boas. Minha mamãe Priscila mora lá em Cruz das Almas. Uma pessoa que eu amo. O grande amor da minha vida. Meu Deus. Mas é ferro. Cruz das Almas daqui pra Abril eu vou estar chegando por aí. Que eu vou passar um final de semana aí com minha mamãe. Que eu preciso. Que tem uma cara que eu não vejo minha mãe Priscila aí. Mas Cruz eu amo. Mas não é Cruz ainda não. Mas eu amo. Laje. Já estive em Laje uma vez no campeonato. Outra vez eu passei no ônibus por Laje. Laje é bem. Laje é incrível. Laje é de felicidade. Mas não é Laje não. Quem sabe em breve eu não apareça aí por Laje. Saje, Saje. Não, não é Saje não. Mas eu gosto de Saje. Ai, saudade de que o Brás. Ave Maria. Era uma fechação. Que os anjos da boca mole fiunam todos juntos e digam assim ó. Amém. Mulher no dia que tiver um boy pra me perder na casa dele. Ai, que delícia. Quanto... Itatinha. Onde a esposa de meu pai mora. Próximo do quilômetro 100 ali, né? Pertinho do 100. Ai, um presente. Mas se você quiser você pode mandar o presente pra cá que eu recebo aqui, viu? Pode mandar, meu amor. Chama no direct.